Dando continuidade, para abrir o segundo módulo que tem como tema Métodos de Imagem na Doença Arterial Coronariana, convido o doutor Marco Antônio de Matos, doutor em Cardiologia, Fellow of American College of Cardiology, coordenador da UTI Cardiológica do Hospital Unimed Rio. Bom dia a todos, depois dessa primeira sessão que iniciou o dia espetacular, com casos extremamente interessantes, a gente vai dar então um segmento à segunda parte da nossa manhã, que vai avaliar os métodos de imagem na doença arterial coronariana, e aí a gente vai ter um duelo muito interessante aqui do Ronaldinho com Felipe Pena. Então, para a gente poder começar sobre a cintilografia miocárdica, tenho uma honra, um prazer enorme de chamar um grande amigo, professor doutor Ronaldo Leão Lima, que é professor associado de Cardiologia do Fundão, coordenador de Medicina Nuclear da DASA, cardiologista da Medicina Nuclear do Hospital Unimed Rio. Por favor, Ronaldo, você tem 20 minutos, exatos, britânico, por favor. Começou a provocação. Bom dia, quase boa tarde para todos, agradeço a presença de todos aqui hoje. Eu estou realmente em casa, porque, como vocês puderam ver, eu sou o responsável pela medicina nuclear da DASA e sou cardiologista nuclear do Hospital Unimed. A minha chefe está aqui e veio me ver, se eu vou falar tudo direitinho, a doutora Daniela Grujanski. Então, eu espero que eu consiga cumprir. Na verdade, eu não vou brigar com o Felipe, porque o Felipe é muito mais novo que eu e a técnica que ele faz também é muito mais nova que a minha, então ele tem que respeitar os mais velhos. Eu começo mostrando essa informação para vocês. Eu gosto muito dessa frase. Quer dizer, se o seu instrumento é um martelo, para qualquer problema que você vê, você acha que é prego. Isso é mais ou menos o que acontece hoje em dia com a visão da doença coronariana e os anatomistas. Quer dizer, você encontra uma lesão, mete um estente. Encontra uma lesão, mete um estente. Isso é um equívoco. Isso é um erro. A doença coronariana é muito mais do que isso. É o que eu vou tentar discutir com vocês nos próximos 20 minutos. Por quê? Porque o modelo de perfusão coronariana é muito mais complexo do que a luminologia aparece no CAT, ou aparece no ANGTC. ANGTC é um pouquinho melhor, mas no CAT, especificamente, é uma luminologia. Então, vocês veem aqui, por exemplo, como é o fluxo sanguíneo por uma coronária normal, onde você tem um CFR absolutamente normal, e você vê que, à medida que você gradua a lesão e gradua a extensão da lesão, você pode ter CFR normal ou não. Ou seja, preste atenção bem nisso. Essa lesão crítica aqui tem um CFR muito baixo. Mas essa aqui, um pouco menos, ela já não tem um CFR anormal. Enquanto que essa aqui, ela tem um CFR tão grave quanto essa, embora se você fizesse pelo cateterismo, você achar que essa é pior do que essa. Então, não funciona só a anatomia. Não funciona só a luminologia. Vem esse dado aqui, aí comparando especificamente ANGTC e cintilografia, que vocês veem que o valor preditivo da cintilografia é maravilhoso para excluir doença, mas quando você vai ver qual percentual de lesões que você encontra e que provocam isquemia, é menos de 50%. Isso não é só de ANGTC e cintilo. Isso vale também para o CAT, e isso é aqui do estudo FEIM, onde vocês observam que, nas lesões de 50% a 70%, dois terços delas têm CFR normal. Mesmo quando você vai para 71% a 90%, você ainda tem 20% das lesões com CFR normal, ou seja, não são significativas. Então, só considerar a informação anatômica é um equívoco, tanto para o diagnóstico, mas principalmente para o tratamento. Como é que a gente faz aqui a cintilografia? Aqui a gente tem que voltar um pouco para o banco da escola, um pouco de fisiologia. Vocês observem que aqui, numa lesão importante anatômica, você tem uma coronária com doença, uma coronária sem doença. Observem que aqui, onde tem essa lesão da coronariana, as arteríolas distais, elas se dilatam e compensam isso aqui. Esse é o mecanismo que existe em repouso, por isso que a maioria das pessoas não tem dor em repouso, mesmo com a lesão coronariana importante. Quando você faz um estresse, seja ele físico ou farmacológico, você provoca uma vasodilatação das arteríolas da coronária normal, mas não consegue fazer da coronária anormal, porque você já tem isso aqui dilatado previamente. O que isso vai provocar? Isso vai provocar que você crie uma disparidade de fluxo, uma alteração na reserva, em que você vai observar na cintilografia dessa forma. No repouso estavam normais, ou seja, a captação do traçador estava normal das duas. Quando você dá o vaso latador, você aumenta muito mais na artéria normal do que na artéria anormal. E essa disparidade é o que você vai ver. Olha que interessante que, se vocês observarem, existe um aumento da captação mesmo na artéria anormal. Então, isso é importante para entender que por que você necessariamente não precisa nem induzir isquemia. Quando você faz o dipiridamol, você encontra isso, mesmo sem que o paciente tenha que fazer isquemia. E isso vai justificar por que, muitas vezes, esse exame vai ser mais sensível do que outras técnicas de diagnóstico. Existem N trabalhos comparando valor preditivo negativo, sensibilidade, especificidade. Eu peguei um do NIAID, porque é um órgão absolutamente isento, onde eles avaliam, e certamente não existe ninguém que tenha sensibilidade da CT, da ANGES-CT coronária. Então, para excluir doença, ela definitivamente é melhor. Vejam que quando você tem um SPECT com correção de atenuação, e eu vou explicar isso mais à frente, ou com GATE-SPECT, a sensibilidade é bastante alta também, mas a nossa especificidade é melhor. Por quê? Porque ele é capaz de dizer que tem placa, mas não é capaz de dizer que tem isquemia. Observem, e isso aqui eu acho que é a mensagem mais importante. Se eu tivesse que pedir para vocês, guardem um slide dessa aula, guardem esse aqui. A principal vantagem da cintilografia é que não é só, ah, é positivo a isquemia. Não, não é isso, não. Você tem desde a informação que vem do teste, então você vê qual é a resposta pressórica, você vê se tem arritmia, você vê o teu paciente, aquela informação. É muito comum um paciente chegar para fazer exame com a gente e diz, ah, eu tenho dor no peito quando eu faço esforço. O cara corre 15 minutos na esteira, não sente nada. Essa informação para o clínico é fundamental. Obviamente, as alterações perfusionais em todo o coração, você pode quantificar isso aí. É claro que não é a mesma coisa você ter uma isquemia de uma CD distal ou de uma DA proximal, e isso está diretamente relacionado à área de isquemia. E observar a função ventricular desse paciente, tanto em repouso quanto em esforço. Vocês lembram do caso da sessão anterior, que eu comentei, aquele paciente foi mostrado uma cintilografia, foi descrita a perfusão, mas cadê os outros dados? Tudo isso é uma cintilografia. Passando agora para uma coisa mais didática, quer dizer, como é que a gente decide quem precisa fazer cintilografia? A primeira coisa que vocês têm que pensar, a pergunta que vocês têm que fazer é a seguinte, o paciente pode exercitar ou não pode exercitar? Porque se ele não pode exercitar, a indicação é muito mais clara. Se ele tem um risco intermediário de doença e não pode exercitar, certamente a cintilografia com estresse farmacológico é a primeira indicação para ele. Mas se ele pode exercitar, o teste agométrico é muito útil nesse paciente. Ele não vai ser útil quando? Se você tiver já alterações importantes do eletrobasal, o paciente tem uma HVE gigante, não dá para interpretar isso no teste agométrico. Ou então, se o paciente já tem doença coronariana prévia. E eu vou deixar isso para comentar nas virtudes do exame. Então, todas essas situações, pacientes com angina estável, estratificação pós-IAM, pós-revascularização, em todas as situações, eu acho que a cintilografia é melhor que o teste agométrico. E por que ela é melhor que o teste agométrico? Porque ela tem uma correlação muito melhor com o dado anatômico. Se a isquemia é na ADA ou na direita ou na CD, a correlação com a cintilografia é muito boa. A do teste agométrico, não. Você tem um infla em AMC5, pode ser em qualquer vaso. Como é que você vai saber se foi num doente que você angioplastou ou se é uma luaizão nova? Observem que essas indicações não são só das sociedades brasileiras, mas também das sociedades americanas. E observem aqui que todos os grupos americanos, tanto o American Heart como o American College, mas a sociedade de tomo, de ressonância, de eco, todos eles se reuniram para criar isso aqui. E a gente vê claramente aqui que quando o paciente tem um eletro não interpretável ou não pode exercitar, a cintilografia miocárdica é considerada a técnica adequada para avaliar esses pacientes. Quando que ela pode ser, mas não é? É quando o paciente tem uma probabilidade muito baixa de doença e o eletro dele é interpretável ou ele pode exercitar. Então, nesse caso, talvez o teste agométrico seja o mais adequado. Observem que a ANGCT aqui, ela pode ser e somente considerada adequada, quando o paciente tem um risco intermediário de doença e ele é incapaz de exercitar. Isso aí não vale só para os Estados Unidos, isso vale para a Europa, aqui reunindo a Sociedade Europeia de Cardiologia, reunindo membros de todas as regiões, sugeriu que em paciente com probabilidade intermediária de doença, você deve submeter o paciente a uma cintilografia miocárdica ou um eco de estresse ou uma ressonância de estresse. Aqui eles já abrem a possibilidade num risco intermediário entre 15 e 85, dependendo da expertise do local, você utiliza o estresse ou você pode realizar ANGCT. Certamente o doutor Felipe vai comentar na aula dele que o NHS da Inglaterra, numa recente determinação, considerou a antitomografia coronariana como a técnica de eleição para avaliação desses pacientes. Lembrar que aqui são sociedades médicas e não uma sociedade de programa de saúde. Uma sociedade de programa de saúde leva em condição não só o que é melhor, mas o que é custo efetivo. E eles têm que discutir que a antitomografia na Inglaterra é metade do preço de uma cintilografia, o que não ocorre no nosso meio, é exatamente o oposto. O valor prognóstico é certamente o principal valor nesse nosso exame. Além da possibilidade de diagnóstico, você determinar o que acontece. E por que é importante aqui isso? Porque o que você vê frequentemente é N trabalhos dizendo, isso tem valor prognóstico, isso tem valor prognóstico. Você tem que ver se quando você estratifica o doente, você também tem uma tomada de decisão com aquilo ali. Porque se você descobre que o seu paciente é de alto risco, mas não tem o que fazer por ele, isso aí é uma informação inútil. Então vejam bem aqui, numa reunião de vários estudos, que quando você tem nessa meta-análise um paciente de baixo risco, ele serve tanto para doentes com suspeita, com doença conhecida, pacientes de alto risco, todos eles, ao ter uma cintilografia normal, sua taxa de evento é muito baixa. Nada vai mudar isso aqui. Em compensação, quando a cintilografia é de alto risco, vai variar, dependendo da população de suspeita, para em torno de 4% de taxa anual, chegando até 12% de taxa anual, se já é uma população de mais alto risco. Como eu falei, não é só estratificar, também é tomar a decisão. A maioria dos estudos conhece esse slide, mas provavelmente não desse trabalho. Esse é o trabalho clássico do doutor Hakamovic, que validou o 12%, separando a conduta entre revascularização e tratamento médico, mas isso aqui é um trabalho que ele fez depois, em 2011, com muito mais pacientes, muito mais follow-up, e, consequentemente, ele pôde separar as populações. Então vejam, essa questão da área de isquemia, separar melhor para tratamento clínico ou cirúrgico, também vale para pacientes já com revascularização prévia e sem revascularização prévia. Mas o que é mais interessante é que, em pacientes com infarto, parece que isso não ocorre. No paciente com infarto, isso não foi discriminador de qual era a melhor técnica, a não ser quando a área de infarto era menor que 10%. Ou seja, em pacientes infartados com área menor de 10%, aí sim, essa quantificação da isquemia foi importante. Então essa informação, quanto é área infartada, quanto é área isquêmica, tudo isso está disponível no laudo da cintilografia. Mas não é só coisa boa, a gente tem algumas limitações. As limitações da duração do exame, da curácea e o fato de usar radiação. O principal da curácea está relacionado à atenuação, nós temos problema com atenuação com mama, músculo diafragma na parede inferior em homem e a parede lateral do tórax em pacientes muito fortes. Observem aqui o exemplo, aqui a gente compara um paciente com atenuação na parede inferior, um aqui é o diafragma, aqui é o infarto inferior. Vocês veem que as duas imagens são rigorosamente idênticas, é impossível para qualquer pessoa dizer qual dos dois é quem aqui. O que você só tem que fazer é utilizar uma técnica de correção de atenuação para resolver esse problema. Você pode fazer tanto através das técnicas de emissão de transmissão, nos equipamentos que têm tomografia acoplada, ou então aquisição prona, que eu chamo de correção de atenuação do pobre, que pode ser feita em qualquer laboratório e que tem uma precisão muito grande. Então, observem aqui a correção, vocês veem aqui um homem com atenuação da parede inferior, uma mulher com atenuação da parede anterior, e quando você corrige a atenuação, você vê que desapareceu o defeito aqui, desapareceu o defeito aqui. Então, você consegue tranquilamente aumentar em muito o seu normalcy rate, a sua taxa de normais, e isso vale principalmente em pacientes obesos, observem que a acurácia da técnica é muito melhor. Então, portanto, quando vocês pedirem uma cintilografia, se o centro que você executa não faz nem correção de atenuação por tomografia ou não faz prona, cobrem, porque certamente o exame não tem tão boa qualidade. A última coisa que eu vou comentar é sobre as camajangas, isso, felizmente, é uma coisa que só está disponível no DASA, não tem na Unimed, porque isso é uma câmara específica para coração, é difícil um hospital geral dispor disso, e essa gama câmara, no caso é essa aqui, da GE, essa câmara tem enormes vantagens em termos de qualidade, ela é mais sensível, ela tem resolução temporal melhor e permite isso aqui. Você pode, tirando o protocolo tradicional das câmaras tradicionais, você pode encurtar tremendamente um exame, fazer em um minuto, ou fazer com uma dose mínima. Nós desenvolvemos um protocolo lá no DASA para fazer esse exame, dando a dose. Aqui, por exemplo, você começaria com 20 miliquirrino, uma câmara tradicional, você começa com 5, e aí você faz a imagem de repouso, faz a imagem de estresse, faz a dose de estresse, faz o supino, isso tudo leva 35 minutos. Quer dizer, o problema de duração acabou, o problema da dose da radiação é um terço do que se usa habitualmente, e as imagens são soberbas como essa. Quer dizer, uma qualidade espetacular. Isso não é só em pacientes selecionados, vocês veem aqui um paciente com mais de 120 quilos, em que a qualidade da imagem se mantém. Isso é uma característica desse equipamento que nós dispomos, e certamente melhorou muito. Nós conseguimos provar, isso foi um estudo pioneiro no mundo para valor prognóstico desse tipo de equipamento, que foi realizado lá no DASA. Vocês observem aqui a comparação de defeitos maiores e menores, conforme a cintilografia mostrou em todos os outros estudos anteriores, mas isso se mantém com esse equipamento. Vejam que a técnica mantém nos exames normais um prognóstico excelente, e à medida que vai aumentando o tamanho, se mantém. Tanto para os defeitos de estresse, como os defeitos isquêmicos. Quer dizer, essa técnica permite diminuir a radiação, diminuir o tempo e manter a qualidade das imagens. Nós fizemos também um trabalho comparando nossa população, os pacientes que faziam exame na nossa câmara tradicional, com as técnicas de câmara ângua, que são as que novamente se dispõem, e com o grupo 2, utilizando essa técnica nova. Usa-se uma técnica estatística chamada score de propensão. Foram 3.400 pacientes, 1.700 para cada lado, e vocês veem que os resultados são muito semelhantes, e, surpreendentemente, o que acontece é que, com essa câmara nova, a taxa de eventos nos pacientes normais é menor. Ou seja, isso aqui significa que, se o seu paciente fez um exame conosco, ele tem uma cintilografia... Eu estou praticamente terminando. Uma cintilografia de menos de... Ele tem menos de 0,5% ao ano de evento. Ou seja, evento duro, infarto, morte ou revascularização. É muito seguro essa informação e é muito difícil de ter coisa melhor. Eu vou finalizar apenas comentando rapidamente essa questão que as pessoas comparam muito, exame anatômico com exame funcional. Esse é o estudo mais importante sobre isso, o estudo PROMIS, que comparou 10 mil pacientes fazendo o cintilo com o fazendo o ANGTC. Aqui, o desenho do estudo, acho que não é importante, mas o mais importante é essa informação. Não há diferença em termos de evolução dos dois estudos, tanto faz o paciente ter sido estratificado funcional como anatômico. A evolução foi a mesma. Já no Scott Hart, que é o outro estudo feito, como o nome diz, na Escócia, utilizando um outro tipo de randomização, ele não tem randomização fechada, ele utiliza testes angométricos e não cintilografia. Aqui pareceu haver diferença no grupo dos pacientes com angiotomografia. Recentemente foi publicado mostrando que a angiotomografia pode reduzir a quantidade de infarto nessa população, embora isso seja extremamente questionável. Mas, em uma meta-análise, comparando a técnica tradicional, funcional, com a técnica anatômica, o que nós sabemos, com certeza, é que quando você usa a anatomia primeiro, você cateteriza mais os doentes, você revasculariza mais os doentes, como foi mostrado aqui claramente nessa meta-análise, sem nenhum benefício em termos de prognóstico. Então, as minhas conclusões são a cintilografia miocática é uma técnica muito estudada, valor sólido, estabelecido, e fornece um amplo espectro de informações para o clínico. Seu valor prognóstico foi estudado e bem consolidado em quase todos os tipos. Você pode discutir diabetes, renal crônico, pré-transplante hepático, pós-IAM, pós-angioplastia, em qualquer desses cenários, ela já mostrou ser muito útil para a tomada de decisão. Não é dizer assim, tem muito aqui, disso aqui, então é pior. Não, mas tem aqui e precisa tratar, e precisa revascularizar. E a contínua evolução da metodologia tem conseguido minimizar as suas limitações. Quer dizer, você pode fazer o exame mais rápido, com menos radiação, e mantendo a mesma acurácia. Eu acho que esse é o último slide. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Ronaldo Leão, pela sua excelente apresentação, extremamente didática e muito britânico, não é, Ronaldo? Em que mostrou claramente quais são as indicações da cintilografia miocárdica, a contraindicação, a importância da avaliação funcional em pacientes com doença coronariana, ou seja, se vai mudar o prognóstico, se esse paciente vai viver mais, se vai viver menos, se vai ter eventos futuros. Ou seja, a gente não mexer numa artéria que está estável, simplesmente por ter um determinado grau de obstrução coronariana, à exceção da doença de tronco de coronária esquerda. Dando, então, seguimento ao nosso tema, gostaria de chamar o doutor Felipe Pena, que é médico da equipe de ressonância magnética e tomografia computadorizada cardiovascular do DASA. Por favor, Felipe, você tem também 20 minutos. Boa tarde, de novo, a todos. Falar agora da angiotomografia de coronária. A gente vai discutir, na verdade, vou começar, isso é bem, bem, todo mundo sabe, a doença arterial coronariana é uma das principais causas de morte no mundo. 4 milhões de testes não invasivos por doutor ácido nos Estados Unidos, isso é um número muito expressivo, e a gente sabe que a gente precisa de estratégias melhores para estratificar o risco dos pacientes e para curar essa diagnóstica, porque é uma doença muito prevalente que ainda mata muitas pessoas, a gente ainda tem o que melhorar dentro da doença coronariana. Isso aqui, eu trago esse slide, que a angiotoma é um exame relativamente novo, ele tem 15 anos aí, que está na prática clínica, e esse aqui sempre foi o racional que a gente tomou dentro das investigações do paciente com coronariopatia, que a gente está suspeitando de coronariopatia. Então, a gente tinha aqueles pacientes de baixa probabilidade, que é aquele que eu acho que não tem doença, que não tem que fazer exame nenhum e acaba não fazendo, de os pacientes com uma probabilidade intermediária, que acabavam indo para um teste não invasivo, que até pouco tempo atrás disponível era eco de estresse, uma cintilografia, um teste ergométrico, ressonância de coração, e mais atualmente a angiotoma, e aqueles pacientes com alta probabilidade que iam para a coronariografia direto. Então, sempre foi assim, há muito tempo que a gente faz desse jeito a investigação de doença coronariana, e, na verdade, com a chegada da angiotomografia, a gente abre algumas possibilidades novas, que é bem interessante para a gente ver, e ela entra aqui para ajudar, para mostrar o que é uma angiotoma, para a gente ter como base. Isso aqui são dois exames, isso aqui é um cateterismo, a gente tem aqui uma lesão que a gente consegue ver, é bem reprodutiva, a gente consegue ver que é um teste anatômico que é bem equiparável ao OCAT, em termos da imagem do que a gente faz. Então, a gente tem aqui uma lesão na DEL, uma lesão na CX, que a angiotoma vê essas duas lesões também, aqui em outras incidências, a gente consegue encontrar isso. Isso aqui foi um caso até de sala de emergência, um paciente com dor torácica, troponina normal, e a gente tinha aqui uma lesão grave no terço médio aqui da D.A., que se confirmou no cateterismo. Essa aqui é uma outra lesão na coronária direita, que a gente também vê que, basicamente, é a mesma informação que a gente está vendo. Isso eu trazendo, na verdade, mostrando foto não é a mesma coisa que a gente mostrar números. E isso aqui a gente tem uma revisão sistemática, que a gente mostra os números que são um pouquinho melhores do que aqueles que o Ronaldo tinha mostrado, mas a gente vê que, na época dos 64 canais adiante, hoje em dia você é capaz de estar até melhor com os aparelhos mais modernos que a gente tem, mas isso aqui é de 2008, a gente já vê que a sensibilidade e a especificidade, um valor preditivo positivo, um valor preditivo negativo, para diagnóstico de doença coronariana pela angiotomografia, é muito bom. É excepcional, na verdade. E, quando a gente coloca, isso aqui é uma tabela que eu pego os dados do Brown, e a gente vê que a cintilografia e o eco têm uma sensibilidade e uma especificidade muito altas também, mas que ninguém chega na sensibilidade da angiotomo. O teste ergométrico fica um pouco mais para trás, eu acho que hoje em dia, apesar de a gente ainda ter muito teste ergométrico sendo realizado, no Brasil, eu acho que para diagnóstico de doença, o teste ergométrico, eu acho que ele já caiu para trás com outros métodos, eu quero ter um diagnóstico, eu acho que diagnóstico tem que ser com método, com imagem. E o que é interessante, na verdade, que é mais importante, que eu acho que é muito mais significativo, aquilo que eu estava falando na outra aula, mais de manhã, da ressonância, que é prognóstico. O que o exame traz? O exame não pode me trazer só a informação de tem doença sim ou não, ele tem que trazer prognóstico e informação. A anjo-tomo, quando a gente vai e vai ver a evolução da doença coronariana, a doença coronariana não começa de hoje para amanhã. A doença coronariana vai evoluindo ao longo do tempo, que a gente chama de cascata isquêmica. E essa transclóris que ela vai progredindo, a gente só consegue detectá-la nos testes funcionais com imagem, ressonância, eco de estresse, medicina nuclear, quando ela já chega num ponto que já está mais crítico, já com uma estronose mais crítica, ela vai causar alteração funcional. Esse período todo aqui, a gente não tem doença, a doença não aparece nos remédios funcionais, ela vem normal. E a anjo-tomo, como ela faz um teste anatômico, que a gente consegue estudar o vaso antes de ter alguma repercussão funcional, a gente consegue detectar já quando ela está numa fase mais incipiente. O que isso significa? Significa que a gente tem esse tempo todo aqui, de descoberta, de diagnóstico, que a gente pode tratar mais precocemente esses pacientes. Isso são alguns dados relevantes que a gente vê. Além disso, não só a gente poder tratar esses pacientes mais precocemente, a gente tem essa informação, que é do trabalho de 88, isso aqui, o Ronaldo brincou muito novo, isso aqui eu tinha 3 anos de idade, quando saiu a gente já sabia que 60% dos infartos são causados por lesões não obstrutivas, menores do que 50%, e que 38% só acontecia naquelas mais críticas. Então, naquele, nesses lados, 60% dos infartos acontecem nessa situação aqui, que a gente tem a doença que a gente não detecta pelos métodos funcionais. E isso é relevante por quê? Eu trago aqui dois exemplos, são dois pacientes, nenhum deles tem doença obstrutiva maior do que 50%, em dois casos reais. Esse aqui é um dos coronários internamente normais, internamente normais, e esse número dois aqui, um paciente com muita calcificação, transclorose difusa, mas sem causar repercussão funcional relevante. Os dois teriam um método, eco de estresse, cintilografia, ressonância normais, mas eles não são os dois pacientes que têm o mesmo risco. A gente olha isso, a gente fala, não é possível, eles não têm o mesmo risco. E será que não tem mesmo? E a gente tem um trabalho, esse aqui que eu trago, é um dos registros, que eu conformo, que é um registro de angiotômago, e que mostra-se muito claramente, é um registro de mais de 14 mil pacientes, que a presença de doença coronariana não obstrutiva, ela aumenta, significa que esse paciente tem um pior prognóstico, ele tem mais evento, ele tem mais morte. E a partir do momento que você vai, ficando mais grave essa doença, aqui ele chama de alto risco de doença obstrutiva, na verdade é aquele paciente, lesão de tronco, trivascular, ou de aproximar mais um, o paciente que tem doença obstrutiva, mas não tem uma dessas achadas de alto risco, tudo isso implica num pior prognóstico. Olhando também a caracterização das placas, porque a gente, na tomografia, aquilo que, diferente um pouco da coronagrafia convencional, a gente vê característica de placa. E o tipo de placa, o que a gente está enxergando, também tem uma associação muito importante com prognóstico. Então a gente tem alguns achados, não sei se algum dos senhores já teve oportunidade de ver o laudo nosso que a gente dá, quando tem de alto risco de remodelamento positivo, morfologia complexa, que a gente consegue ver que esses pacientes, eles têm um risco mais aumentado, só por característica da placa dele, mesmo não sendo obstrutiva, de ter evento. Então, é outra informação prognóstica adicional que a gente consegue dar. E se existe alguma coisa que a gente pode fazer com essa informação, porque também não adianta nada eu saber que existe doença coronariana, eu olhar, é muito bonito, eu não sei o que fazer com isso. E a gente tem também, isso aqui é uma publicação de 2015, de um outro registro de tomo, que a gente viu que os pacientes, nesse registro, a gente não tem nenhum trabalho randomizado com isso, mas também nenhum outro método tem, isso é muito difícil de fazer, que a gente viu que os pacientes que tinham doença obstrutiva, não obstrutiva, na verdade, esse aqui não era, nenhum aqui tinha mais do que 50%, todos esses, era igual àquele primeiro caso que eu mostrei ali com a calcificação. Aqueles pacientes que usavam estatina tinham menos eventos do que os pacientes que não usavam estatina. Com um hazard ratio de 0,39, a aspirina não foi tão boa nessa prevenção primária, não teve tanta relação, sugerindo que o NNT dela deve ser um pouco pior. E nos pacientes que tinham a coronária normal, que não tinham doença, usar o estatina não fez diferença nenhuma dentro desse registro. O que corrobora é uma ideia que a gente tem, que é saber, a gente tem que dar o remédio certo para o paciente certo. Não adianta nada eu dar estatina para o paciente, para aquele primeiro paciente que não tem placa, aquela estatina não está fazendo nada, não vai estar desmedendo efeito. E para o segundo vai. Entrando dentro de trabalhos maiores agora randomizados que a gente tem, com o Scott Hart, que o Ronaldo falou, o Scott Hart randomizou 4 mil pacientes, comparou. Lá na Escócia, esses pacientes, eles apresentavam sintomas de doença coronariana, foram para a investigação, foram fazer o primeiro exame. E metade deles foram randomizados ou para a forma convencional, que fazia que lá no Reino Unido, nessa época ainda, era o teste ecométrico com 70%, medicina nuclear ainda era menos, ou para angiotomo. E eles não mostravam o resultado da angiotomografia até seis semanas do início do trial. E a partir do momento que eles deram a informação para os médicos de o que eles tinham, o que tinha dado a angiotomografia, começa a separar a curva de desfecho, de morte e infarto. Os pacientes começam a infartar menos a partir do momento que você tem a informação de aterosclerose clínica. Isso se reproduz depois na publicação que teve agora, que saiu, foi a discussão que todo mundo deve ter acompanhado no Congresso Europeu Descortes Rádio que a gente mostrou que continuou separando o Center of Care contra angiotomo. Os pacientes infartavam menos. E teve um dado curioso que isso ficou muito discutível ainda sem aumentar tanto o cateterismo. No primeiro momento tinha aumentado e no segundo momento na área de cinco anos os pacientes não foram mais cateterismo e vascularização. Postulando aí, aí é uma discussão para um outro momento daqui a pouco, mas mudança de hábito de vida, remédio certo para o paciente certo, quer dizer, os pacientes que não precisavam tomar para de tomar, os pacientes que não estavam tomando, começam a tomar estatina, que a gente consegue randomizar. O PROMIS, que foi o que o Ronaldo mostrou, é aquilo, 10 mil pacientes e, na verdade, não teve diferença de desfecho entre o método nuclear e o método funcional e a angiotomo. A angiotomo com uma tendência a indicar mais cat. Mas tem um dado relevante que é interessante, que é o seguinte, a angiotomo indicou mais cateterismo. As pessoas fizeram mais cateterismo porque fizeram angiotomo. Só que achou mais doença também, ou seja, as angiotomas indicavam mais cateterismo, os cateterismos eram mais bem indicados, achavam mais doença, só que tratar isso não mudou de desfecho. O que faz a gente pensar que é uma coisa que bate com toda aquela data da literatura que a gente já sabe, que estente não muda a mortalidade nessa situação da doença estável. Então, a gente não tem um tratamento ainda que consegue mudar esse prognóstico de uma forma tão significativa, mas a gente acerta mais o diagnóstico. A gente indica cat com mais precisão. E isso culminou, o Ronaldo também falou, cantou a pedra, que eu ia mostrar isso aqui, do NIS, que é lá do Reino Unido, eu seria o equivalente ao SUS do Reino Unido, que mudou os guidelines dele de 2010, que era basicamente o que a gente fazia mesmo em relação à investigação, mudou em 2016 para o seguinte, o paciente tem uma dor torácica, ele separa a primeira, ele precisa de um exame ou não precisa? Não precisa de exame, não tem o que fazer. Ele merece fazer alguma investigação para a doença coronariana, ele precisa, eu preciso de mais informação, eu preciso de mais dados para saber se ele tem doença coronariana ou não. Primeiro teste para todos, angiotoma. Angiotoma como primeira escolha, e depois, claro que se a angiotoma não resolver, aí teria os outros métodos funcionários que a gente pode ajudar. O importante é que a gente saber que é um dado, como esse início, quando eu fiquei sabendo, eu falei, deve ter participado muita gente da imagem nisso aí, o pessoal da tomo deve ser pesado. Ninguém, isso aqui foi só o pessoal mesmo de governo lá no negócio, que é custo efetivo, muito com peso do Scott Hart, que é dentro do universo do Reino Unido. Então, o pessoal da imagem não participou disso aqui. Isso aqui foram os clínicos que decidiram, olharam com os dados e viram, não, realmente eu sabia que a angiotoma é o melhor exame. Entrando dentro da torta orácica aguda, isso tudo eu estava falando de doença estável, a gente tem também trabalho já, meta-análise, uma revisão sistemática da literatura, na verdade, mostrando acessibilidade, especificidade, razão de diversas similhanças muito elevadas para a angiotoma, na área da cover rock, excepcional. Isso já com alguns trials, isso aqui eu trago uma meta-análise, são três grandes trials que fizeram o HomeCat, a CRIMPA, mostrou que a angiotoma reduz o tempo de permanência na sala de emergência, reduz o custo na emergência e aumentando o número de CATs e revascularização, mas de novo caindo naquela, dentro daquele mesmo cenário. Eu descubro mais doença, eu coloco mais instante, isso não muda o prognóstico, tudo bem, mas eu estou acertando mais, a gente tem que, de repente, descobrir uma forma melhor de tratar essas pessoas. E é interessante ver também um outro comentário, que é assim, em nenhum método teve que provar tanto que veio para ajudar com a angiotoma. A gente não exige de nenhum outro método que surgiram que a gente precise que o exame mude prognóstico do jeito que o pessoal bate na tomografia. Então, é só para a gente ver. Isso aqui, em 2015, de dor torácica, juntando várias sociedades, a American Heart, da Sociedade de Toma, Sociedade de Medicina Nuclear, para a gente ver, a angiotoma acaba entrando no cenário, é a única que entra dentro do cenário daquela triagem rápida na emergência, o paciente chega, deita no leito, eletro normal, fez antroponina, antroponina, veio normal, fez angiotoma, vai para casa, não precisa ficar curvando, fazendo aquelas outras situações. É o único método que tem segurança para fazer isso. e, na verdade, ou ela entrar naquele fluxo mesmo de fazer o exame, três troponinas, não sei o que, aí ela acaba sendo como qualquer outro método de estratificação que a gente tem dentro da medicina nuclear. Só que o que eu gosto sempre, sempre, sempre de falar, sempre termino com essa aula, que é o seguinte, alguém chegar na emergência, eu tive uma dor no peito, reto esternal e aperto, máquina era tão, eletro normal, antroponina normal, rapaz de 45 anos, você vai decidir para ele que ele tem coronárias normais? Procura outro diagnóstico. E isso aqui, você consegue essa informação com o exame, perdão, o exame que demora dentro do aparelho cinco minutos, dez minutos, e você resolve a vida dessa pessoa, e você já dá um prognóstico para ela, decidir a vida, e é uma informação excelente. Ou entrar em um outro cenário, uma dor torácica que não seja tão típica, você consegue identificar a transcoronária subclínica nesse paciente. esse paciente vai cair dentro daquela que a gente vai começar a tratar precocemente e de repente ele só ia descobrir isso 20 anos, 30 anos depois. Então, para entrar em consideração final, esse exame, eu acho que assim, a gente hoje em dia, a gente tem disponível vários métodos para a gente investigar a doença coronariana. Anjo Tomo, ela é relativamente nova, mas ela veio com uma mudança de paradigma que a gente sempre buscou para a investigação do ex-coronariana, isquemia, isquemia, isquemia. A gente tem uma mudança que a gente consegue detectar subclínico, a gente consegue ver precocemente a doença, e isso tem uma relevância prognóstica importantíssima, portanto, para o manejo desses pacientes, que a gente tem uma literatura em cima embasada sobre isso. angiotoma não é perfeito, angiotoma não é perfeito, a gente tem algumas limitações, alguns pacientes que a gente não consegue ver, quando a gente tem muito calça, a gente perde um pouco de acurácia, arritmias, por exemplo, paciente com fibrilação atrial, é difícil para a gente fazer por limitação do método, mas quando bem, isso eu acho que é uma mensagem que fica, o Ronaldo vai concordar isso comigo, quando bem implementado, a gente escolher o exame certo para o paciente certo, a gente consegue tratar melhor essas pessoas. era isso que eu tinha para falar. O Dr. Felipe Pena, pela brilhante apresentação, em que ele colocou a importância do método nos dois cenários, no cenário da doença crônica e da doença aguda, mostrando a importância do diagnóstico da presença da doença obstrutiva coronariana, e agora, novamente chamando a atenção que o que muda o prognóstico na doença coronariana, quando avaliada anatomicamente, é a presença de doença grave de tronco, acima de 50%, pacientes com doença multivascular, dois ou três vasos com disfunção ventricular esquerda, isso muda o prognóstico, da importância, então, da prova funcional, associada a uma avaliação anatômica, a pesquisa da quantidade de isquemia miocártica, isso que é o importante. Então, dando seguimento à nossa sessão, vou chamar agora o doutor Pedro Spinetti, o Pedro é mestre e doutor em cardiologia pelo UFRJ, é rotina médica da UTI cardiológica do Staline Med Rio e fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, ele vai nos apresentar um caso clínico, e durante o caso clínico, então, a gente vai fazer a interação, não só com os dois palestrantes, mas também com toda a audiência, aproveitar o mesmo caso clínico, a gente só vai apresentar um porque eles já estão em cima da hora. Pedro, por favor. Bom, boa tarde a todos, em primeiro lugar, agradecer o convite e a presença de todos. Então, a ideia agora é a gente tentar aplicar tudo o que foi discutido dentro de um caso clínico. Um paciente masculino de 68 anos, natural do Rio Casado, que procurou a emergência do pronto atendimento aqui da Barra com uma queixa de dor no peito. A dor tinha se iniciado em torno de 7 horas da manhã, ele procurou a emergência às 17 horas, então, já com 10 horas do início da dor. Uma dor retroexternal que piorava com a respiração, tipo aperto, sem radiação e com uma certa astenia. Ele referia que já há um mês ele vinha apresentando desconforto torácico, com irradiação para a mandíbula, com surgimento em repouso e que passava espontaneamente. Negava comorbidades ou uso de qualquer medicamento, assim como alergias, e tinha uma história familiar a sua mãe tinha infartado aos 50 anos de idade. Era um ex-tabagista com uma carga tabágica de 20 maços ano. Tinha interrompido o tabagismo há 35 anos. Apresentação na emergência, tinha uma PA de 14 por 8, estava atacártico, 105 de frequência, um exame físico, inocente, sem maiores alterações. E esse foi o eletro de apresentação. Chama atenção, é um ritmo sinusal, a presença de um bloqueio de ramo direito, mas sem alterações isquêmicas agudas. Não temos a presença de supra, não temos a presença de infra. A impressão inicial do colega que avaliou esse paciente no primeiro atendimento de emergência foi uma síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, orientou a admissão desse paciente no repouso de emergência, prescreveu ataque de AES, citicagrelor, iniciar em noxaparina, solicitou um laboratório inicial e a radiografia de tórax. Laboratório inicial, também bastante inocente, uma primeira troponina negativa, já com 10 horas de dor. Radiografia de tórax, área cardíaca normal, sem padrão de congestão, e a impressão, então, do colega da rotina que avaliou esse paciente no repouso de um quadro de angina instável, iniciou beta-bloqueador e solicitou a sua transferência para uma unidade hospitalar para acompanhamento e estratificação. O paciente foi removido, então, para o Hospital Unimed Rio e, no setor de emergência, ele foi reavaliado e a impressão já tinha uma segunda troponina também negativa, estava assintomático, sem dor no momento, a impressão da equipe continuava de uma angina instável, foi orientado a manter a curva enzimática e solicitado um ecocardiograma. O ecocardiograma mostrava uma função sistólica global e segmentar do ventrículo esquerdo normais. Então, em resumo, um homem de 68 anos com uma angina instável 2B1, estabagista, com história familiar positiva, o eletro, desculpa, um bloqueio de ramo direito, duas troponinas negativas, o eco com função normal, e a gente calculando os scores de risco dele, ele tinha um Gracie de 104 com uma mortalidade hospitalar de 0,9, um Time 2 e um Crusade de 26. Bom, e aí? Bem, a gente trouxe esse cenário da doença aguda, e dor torácica é uma das principais queixas de procurar as emergências hospitalares, sendo que em torno de 5% a 10% tem doença coronariana, é uma síndrome coronariana aguda. Bem, esse paciente, ele tem uma dor torácica provavelmente anginosa. Não preenche todas as características da dor típica, mas a dor é opressiva, retroexternal, tem radiação para a mandíbula, isso é um fator muito interessante, pela distribuição metamérica, tem astenia associada, só não tem o fator que dá início ao quadro, assim como o fator que melhora, ou um esforço, ou uma emoção, melhora com repouso, melhora com nitrato sublingual. Então, é uma dor provavelmente anginosa. Entretanto, ele tem um eletro normal, porque não é sugestivo de isquemia miocárdica, tem um bloqueio de âmbito direito, e 99% dos pacientes de bloqueio de âmbito direito não tem nenhum valor prognóstico, é normal, e tem duas enzimas, a troponina, inteiramente normais. Ele acabou sendo transferido para o hospital da Unimed Rio. Então, eu queria saber dos dois palestrantes, se esse paciente, na emergência, se teria algum método, e qual seria o melhor método, que a gente poderia confirmar ou excluir a doença arterial coronariana em se tratando de um paciente com baixo risco, uma síndrome coronariana de baixo risco, de eventos futuros. Futuros aí, está usando o Grace e o time risk. O Grace deu menor, deu 104, então ele é de baixo risco para ele ter um infarto, para ele morrer subitamente ou precisar de uma intervenção de revascularização miocártica nos próximos meses. Ele tem um time risk de 2, também é de baixo risco, em 14 dias, para infartar, para morrer, ou para precisar ser revascularizado. Então, qual é o método que a gente poderia utilizar para confirmar ou excluir, e que também me desse uma segurança para eu poder liberar esse paciente para casa? A gente sabe que um determinado percentual de pacientes, em torno de 2%, a gente acaba liberando para casa, ele tem um evento futuro, ele morre ou infarta, então precisaria ter uma segurança com esses pacientes. E como estratificá-lo? É essa. Quem quer começar? E está aberto para audiência. Quem quiser fazer alguma consideração, pergunta, esse é o nosso momento. Pelo mais novo. Anjo, toma. Na verdade, então, esse cenário de um paciente, na verdade, é um paciente que a síndrome coronariana que ele está apresentando não é de tão alto risco, mas também não é um paciente, não é um jovem de 20 anos, 23 anos, que a gente não tem. Então, acho que assim, nesse contexto, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, ele precisa de algum teste adicional? Ou só a troponina já está satisfeita? Eu acho que precisa, acho que todo mundo aqui vai concordar que a gente precisa de um exame adicional, acho que o colega que atendeu ele lá no PA foi muito feliz em internar para poder estratificar. E a gente entra nos métodos. Isso eu acho que não tem nenhum certo e errado. Eu acho que quero fazer uma medicina, uma cintilografia, está certo. Quero fazer uma estômago, está certo. Quero fazer uma ressonância com o estresse, está certo. Eu acho que isso, quando a gente pega aquele slide que eu mostrei de doutorás, que ele entrou naquele cenário, que todos os estimentos são apropriados. Então, não sei se teria alguma coisa que a gente poderia dizer infinitamente superior. Não tem. A gente vai ter argumentos que são favoráveis para um lado ou para o outro. Eu, com viés, acho que esse paciente tem que ir para o angiotoma. eu acho que é onde. Assim, isso. Pensando na situação da sala de emergência, eu sei que isso nem sempre está disponível, provavelmente no PA não tem disponível isso, mas se você tivesse esse paciente que chegou, ele teve uma dor toalha, está com 10 horas de evolução de dor, fez antroponina, antroponina normal, tem um eletro, eletro não diagnóstico, angiotoma normal, esse paciente não tem doença coronariana. Ou então, se ele tem um angiotoma que não justifica aquele sintoma, você consegue estratificar um pouco melhor o risco dele, mas você consegue liberar para ele fazer isso ambulatorialmente. Então, você resolve muito rápido a vida dessa pessoa. Você ganha tempo. Aqueles trabalhos que eu mostrei que a gente tem, aquelas metanálises, você reduziu esse tempo, você não aumentou o custo de forma tão importante e você não aumentou o risco dele ter mais eventos. o paciente que recebe alta de uma unidade de emergência e ele volta, ele tem uma mortalidade duplicada, ele dobra a mortalidade dele depois que ele tem uma alta inapropriada. Então, você tem que estar uma alta segura para esse paciente. Acho que é um angiotoma. O que a gente tem de informação? Primeiro, a curaça que a gente tem uma sensibilidade alta nesse cenário que a gente quer afastar. Você quer ter certeza que ele não tem doença coronária. Sensibilidade muito alta. é por isso que acho que é fundamental. E traz todas aquelas informações de prognóstico também. Mas, de novo, não é que... Ah, não, só tem o sintiografia. Pediram uma sintiografia, é meu pai que era isso, e pediram a sintiografia para ele. Não, está certo, perfeito, não está errado. Você vê, ele tem dois fatores de risco. Idade, acima de 45 anos, tem 68 anos e tem história familiar. Fazendo aqui, é, esse tabagismo ele parou há 35 anos. Mas, claro que o tabagismo acelerou o desenvolvimento da doença arterial coronariana. Fazendo uma adivinhação, se a gente pedisse a anjo-tc, você esperaria encontrar alguma coisa e o que encontraria? Uma adivinhação só. Eu fiz isso, eu vou fugir da pergunta. Vou fugir da pergunta fazendo o que... Deixa eu responder. Deixa eu responder logo. Olha só. Então, olha só. Eu acho que ele está errado nesse caso específico. Eu até acho que a anjo-tomografia é o exame provavelmente mais útil nesse cenário. Mas, nesse homem, com esse quadro clínico, com esses fatores de risco, a chance de sair ser uma coronária normal é muito, muito baixa. Então, está errado impedir a antitomografia nesse caso, porque esse paciente, você tem que definir o seguinte, ou eu quero a coronariografia desse paciente para tratar isso aí, ou eu quero um teste funcional para quantificar o risco, como o Marcos está falando, e definir, de repente, porque esse paciente é baixo risco do evento agudo, mas ele é alto risco para a doença coronária. Então, nesse caso, não é a discussão mais, se for normal, vai mandar para casa. Não vai ser normal, vai ser doenta. E você vai fazer uma cintilografia desse cara, vai mostrar ou pouca isquemia ou muita isquemia. Se for pouca isquemia, você vai tratar e mandar ele para casa. Se for muita isquemia, você vai mandar ele para o cátio e tratar. Se você for mais invasivo, você vai fazer um cátio nesse paciente, e aí, se você encontrar uma lesão de tronco, como o Marcos falou, os marcadores de gravidade anatômico, lesão de tronco, DA aproximal, aí você vai tratar. Se não, você vai fazer a mesma coisa. Eu acho que esse caso específico, exatamente, esse caso é o oposto dos casos mais cedo da manhã. Aí, a chance de doença é muito alta. E aí, não é a estomografia, não. Aí, ou é cátio ou é o teste funcional. Ronaldo, me diz aqui uma coisa. Em termos de tempo para esse paciente, para fazer rapidamente o diagnóstico e o prognóstico com a cintilografia, está liberado para fazer. E que tipo de protocolo? Normalmente, quer dizer, se ele tivesse chegado, por exemplo, se ele tivesse naquela hora da dor, ele tivesse a oportunidade de injetar o repouso, sim, se não, eu começaria o protocolo tradicional e faria o estresse primeiro, porque aí, vou usar a mesma coisa do filho. Ah, se o estresse for normal, não vai precisar valer o repouso. Mas vai fazer o repouso sim, porque vai dar isquemia. Na verdade, sim, só adicionando a informação do angiotomo, que a gente disse do CAT, de informação anatômica, isso tem informação prognóstica também mesmo nesse paciente? Vamos dizer, não necessariamente, seguinte situação, esse paciente está com dor, a gente descobre que ele tem uma lesão na segunda diagonal, não tem tronco, não tem ideia aproximar, não tem. Ele está estratificado, está estratificado. Você pode fazer tratamento clínico para ele nessa situação, então você tem a informação de novo, aquilo que a gente fala, ele não é dicotômico, o exame não é nem sempre sim ou não. Ok, angiotomografia, meu laudo não vem escrito doença ou não doença. Você tem a descrição dos territórios vasculares. Então, pelo angiotomo, você também faz essa estratificação que seria o equivalente a esse paciente, mandei para o CAT direto para ter certeza que na DA aproximal não é tronco. Você pode fazer isso de forma não invasiva agora. Aí eu te pergunto, você fez a angiotomografia desse cara, tem uma lesão de 65% a 70% na DA aproximal e uma lesão de 70% numa segunda diagonal. Qual é a causa da dor? Você não sabe pela angiotomografia. Aí você precisaria, é o que eu estou falando desde o início, você precisaria de uma prova funcional para a gente poder determinar. Ou não invasiva, ou até no futuro uma prova funcional invasiva, pegando essas lesões intermediárias, entre 50% e 70%. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, uma consideração? Fariam alguma coisa diferente? Angiotomografia? Pediria direto um CAT? Não? Então? A plateia está tímida, Marco. Para ter ideia, levanta a mão quem pediria a cintilografia. Só um. Pelo menos a responsável pela medicina nuclear do hospital pediria. Vai lá, Pedro. Quem? Quem pediria? Quem pediria angiotomografia? Também. Angiotomografia. Quem não pediria nada? A maior parte. Quem pediria o CAT direto? CAT para esse paciente, diretamente. Ecoestress, alguém? Ou, digamos assim, a carga radialógica também, radioterápica, iônica, da radiação. Qual é a radiação pior? Então, a radiação, evolui isso muito nos últimos anos com os aparelhos novos. Na verdade, a dose de radiação vai depender muito do lugar onde a gente está. Por exemplo, aqui na DASA, que a gente tem os dois 320 que a gente tem, tanto aqui na Barra quanto no Leblon, a dose de radiação é muito pequena, é muito baixa. A gente chega ali, dois, três milicíverts numa angiotomografia que é uma dose pequena. O Ronaldo vai falar melhor da medicina nuclear, mas essa câmara nova que ele citou lá, daquela CZT, também joga essa dose de radiação para baixo. E essa dose de radiação é uma coisa que eu sempre converso com as pessoas, falou o seguinte, ninguém se preocupa em dose de radiação quando pede tomografia de abdômen, que é três, quatro vezes mais do que uma nossa tomografia de coronário ou da medicina nuclear. Então, assim, a gente conseguiu, o método da cardiologia, a gente conseguiu reduzir bastante a dose de radiação. Eu acho que hoje em dia não justifica você ficar preocupado com radiação com esses exames que a gente faz. Quanto você faz de injeta de contraste? Contraste vai depender também do aparelho. Aqui na Barra, a gente faz com 30... Pensando na nefrotoxicidade do contraste. Apesar de ele ter 68 anos, não tem história de diabetes, acredito que não tem história de doença renal. Então, ele seria um baixo risco para uma nefrotoxicidade nas próximas 48 horas. Mas quanto é que você injeta? 60? Não, não. Nesses aqui, a gente injeta. Aqui na Barra, que a gente tem 320, a gente injeta 35 ml. Muito pouco. 35 ml. Muito pouco. E, assim, soma dentro, mas não vai entrar em detalhes, mas nefropartipo, contraste. Eu tive uma aula que eu dei no Samaritano semana passada, que isso é uma coisa também bem discutível se essa coisa existe ou não existe. Para... 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 Isso é aminvenoso, para tomografia. Para tomografia, não para doença arterial. O volume é muito baixo. O principal preditor é volume de contraste acima de 140 ml. E se ele tem fatores de risco para nefrotoxicidade que o paciente não tem. Não, o que a gente usa é o de baixa tonalidade, né? O N-TIC, que a gente usa normalmente. Não, principalmente se tiver... Isso, na verdade, a grande vantagem desses contrastes, só fugindo um pouquinho aqui da doença coronariana, é alergia, né? Então, os contrastes mais antigos, eles eram muito mais alergênicos, hoje, de altas malaridades. Os contrastes de hoje em dia são bem menos alergênicos do que eram. Mas o genéfrotoxicidade é bem semelhante que... Só para responder a pergunta de forma prática e reta, a cintilografia tem uma radiação inferior a uma tomografia de tórax dedicada. Então, a cintilografia tem muito menor a radiação ionizante para o paciente do que a tomo, a angiotoma. Eu acho que o importante nesse cenário é você pensar o seguinte, graças a essa questão que foi levantada sobre radiação no passado, todo... E eu sempre acho que isso aí teve um pouco dos vendedores de equipamento por trás para forçar você a trocar por equipamentos mais recentes, mas não precisa levar mais na sua equação de tomada de decisão a preocupação com radiação. Porque seja com a angiotomografia, seja com a cintilografia, certamente o risco é muito menor do que a doença que ele está enfrentando. Eu posso complementar aqui dos exames? Isso aí eu falei na minha aula e esse é um problema. Primeiro, por exemplo, a angiotomografia tem um cenário muito menor liberado para a realização do que a cintilografia miocárdica. A cintilografia miocárdica tem no SUS, no Brasil inteiro, não é o caso da angiotomografia. E o custo no Brasil, ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, o custo da cintilografia aqui é menor do que o da angiotomografia. Então, é difícil levar em consideração a custa-efetividade? Não, não. É só perguntar quanto é que ele cobra pelo exame dele. Entendeu? Quanto ganha? Responde agora. Quanto custa seu exame? Fala lá. Aqui, o particular... Não. É o particular. O particular aqui acho que é 1.200, 1.300. Mentiroso. Mentiroso. não é. Mas, de qualquer maneira, o problema é que, nos Estados Unidos, o custo da cintilografia é quase que o dobro do preço do que da angiotomografia. A questão é que nós, da medicina nuclear no Brasil, é que ganhamos mal, porque o custo deles é o mesmo do americano, e o nosso é muito menor do que o americano. Então, esse estudo de custa-efetividade torna a questão muito difícil. Por exemplo, os convênios, os convênios principais, por exemplo, a tabela Unimed para uma cintilografia, a Dani pode confirmar, está aqui, é em torno de R$ 600. Eu quero ver se faz a angiotomografia por R$ 600. Não faz. Então, a custo-efetividade é muito diferente para o padrão europeu. Mas, nesse cenário aqui, eu acho que isso também não é a questão principal. Ronaldo, só para a gente... Antes do Pedro continuar... Oi. Bem, eu não sou cardiologista, sou ginecologista. E, como tal, eu me sinto o clínico das mulheres. Com 47 anos de medicina, elas acabam vindo para mim, até com dor aguda, digo, mas é claro que eu não vou tratar. Mas eu faço um screening no climatério, principalmente. E dentro... Lava para o seu cardiologista, quando for, algumas pacientes que são hipertensas, qualquer coisa assim, levam um ecocardiograma e levam um teste de esforço. É o que eu costumo fazer. Naquelas que não são, digamos assim, com cardiopatia e videntes. Então, eu acho que, nesse sentido, eu fico preocupado porque ele diz que o teste de esforço só vai dar... Fiquei preocupado quando você diz que o teste de esforço só vai dar alguma alteração quando está de 50% para cima, obstruído. eu acho que é muito... eu já fico pensando até em mim mesmo, que estou com 72 anos de idade, já vou partir para fazer uma angitomo, profilática, digamos assim. É porque o ideal é você avaliar qual é a probabilidade pré-teste desse paciente. se ele tem uma baixa probabilidade, nem precisaria fazer um teste de esforço. Com 72 anos, ninguém tem baixa probabilidade para começar. Então, eu ainda vou me conduzir no climatério a pedir o teste de esforço, até porque por questões econômicas, e o ecocardiograma, a não ser que presente qualquer patologia cardíaca evidente. Acho que estou certo, não é isso? A gente tem um problema no Brasil, que é a questão do score de cálcio. Aquilo que o Felipe comenta, o score de cálcio é um exame, é uma tomografia de tórax também sem contraste, e que aquilo que ele colocou ali como benefício da ANJTC, na verdade, já está presente no score de cálcio. O score de cálcio é muito mais barato, não tem contraste, tem menos radiação. O nosso problema é que não se libera os convênios para pagar score de cálcio, porque não se previne no Brasil. Então, o score de cálcio seria associado a um teste funcional, daria todo esse tipo de informação de uma forma completa. O problema é que é caro, porque o paciente vai ter que pagar porque o convênio não cobre. Se o score de cálcio aqui fosse negativo, poderia mandar ele embora para casa. Acabou. Não, 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 nesse cenário, não. Não. Cenário agudo, não. Ah, não, esse é agudo. Não, não, não. Um paciente com suspeita de doença coronária. A probabilidade intermediária de DAC. A gente está falando ali do cenário que ele colocou. Um score de cálcio negativo, acabou nada. Nem intervenção alguma. Estatina, aspirina, nada disso. Só se tivesse um score de cálcio mais elevado e, provavelmente, acima de 400, associar uma avaliação funcional para ver se tem isquemia associada. Acho que tem uma pergunta ali do colega. Olha aí. Como é que é feito esse exame? O score de cálcio coronário. Não, ainda não definiu, não. Faz de conta que ele não tenha nada. Exame normal. Tá. E a gente, como é que a gente vai calcular sem o score de cálcio uma provável isquemia futura de um mês, dois anos, dez anos, no máximo, para ele que tem 68 não vai durar muito tempo. Na verdade, o score de cálcio, só para a gente colocar alguns conceitos aqui do que é. O score de cálcio, alguém perguntou na plateia o que é o exame. O score de cálcio, na verdade, ele é uma tomografia sem contraste. É uma tomografia sem contraste que a gente monitoriza pelo elétron. Eu vejo a carga de aterosclerose que tem ali naquele coração. Então, eu vejo a quantidade de cálcio. A gente tem um software que faz um cálculo que vai me dar um número. Ele tem 100 de score de cálcio, 200, 300, 400, 500 mil. Ele vai me dar aquele número que eu calculo, eu digo isso. O score de cálcio, ele não tem uma função para diagnóstico de doença. Isso é importante. O score de cálcio, ele tem uma função para você estratificar o risco. Aquilo que eu estava falando do Marcos. Ele falou, nesse paciente aqui, um score de cálcio zero não exclui doença. Isso. E no cenário... No cenário... Então, o score de cálcio, ele é indicado hoje em dia para paciente assintomático com probabilidade intermediária que eu quero saber se esse paciente precisa ou não precisa de estatina. Basicamente é isso. É se ele tem uma aterosclerose subclínica. Isso. Para identificar isso. Então, por exemplo, o paciente... E se vou precisar da intervenção? O que ele tem é, digamos, um nível de HHH é de HHH alto, ou não é de HHH? É porque você precisaria empregar... Na verdade... Desculpa. É porque você precisaria empregar clinicamente alguma ferramenta para avaliar qual é o risco daquele paciente que te procurou no consultório, dele ter um evento futuro em 10 anos. Ou uma... Isso. E aí você avaliar pelo, por exemplo, o score de Framiham, que tem problema. Aí você está achando que ele tem um risco intermediário de ter um evento em 10 anos. O score de cálcio em até 30, se eu não estiver errado, 30, 40%, ele reclassifica esse paciente, tanto para não usar droga nenhuma, quanto para utilizar uma estatina ou até uma aspirina infantil. Ele te daria esse valor. Estou certo ou errado, Filipe? É isso. É isso. Isso, com certeza. É aquele conceito do remédio certo para o paciente certo. Então, se eu tenho um homem de 60 anos que tem 130 de LDL, um tem score de cálcio alto, outro tem score de cálcio normal, o que tem score de cálcio normal não precisa de remédio. Não precisa de remédio. Então, eu ia fazer... A reclassificação de risco não é para diagnóstico, não é para esse cenário de eu tenho dor, vamos fazer um score de cálcio para ver o que tem. Eu ia fazer mais uma pergunta aqui, antes de passar para o Pedro, só para poder tumultuar um pouquinho, Ronaldo. porque, olha só, é uma síndrome coronariana aguda, provavelmente tem dor anginosa, mas as duas ferramentas que a gente utiliza, que é o GRACE, que é uma ferramenta da nossa prática clínica diária, e o TIMI, que foi desenvolvido por meio de ensaios clínicos, randomizados, mostram que ele é de baixo risco para desfecho duplo ou triplo composto. Para o cara morrer, para ele ter um infarto, ou precisar de uma intervenção. Então, se é uma síndrome coronariana aguda, de baixo risco, esse paciente, Ronaldo, daria para eu medicar na emergência com uma aspirina, um beta-bloqueador, ele está com 105, está ansioso, para burro, com um beta-bloqueador, mandar ele embora para casa e depois fazer a cintilografia, ou eu precisaria internar esse doente? Na verdade, não existe nenhuma demonstração nessa população que qualquer exame complementar vai acrescentar em termos de prognóstico. Mas eu tenho certeza que no hospital da Unimed, esse paciente não ia para casa sem fazer algum teste antes de liberá-lo. Mas o que... Porque, mais uma vez, o que a gente está discutindo tem duas coisas. A chance desse paciente ter doença coronária é alta. A chance desse paciente ter um evento agudo nessa insuficiência coronariana aguda é baixa. O que você vai ter que trabalhar é o quanto você está disposto a tolerar, por exemplo, de retorno de um paciente desse. Você está arriscado a mandar esse paciente para casa com aspirina, beta-bloqueador, porque esse cara voltar algum tempo depois num infarto com supra. Entendeu? Mas é pequena a chance pelos dados clínicos. Eu acho difícil que em 2018, num hospital terciário, esse paciente saia do hospital sem um teste, ou um teste funcional, ou um teste anatômico. Então, vamos ver o que o hospital fez. É do hospital, não é, Pedro? Vamos ver o que o hospital fez. Bom, só revisando, eu coloquei aqui, a gente viu o viés das diretrizes das sociedades de imagem, é que eu trouxe as diretrizes clínicas, é um paciente com cinto coronariana aguda sem supra. Na nossa diretriz brasileira, que é de 2014, ela prevê que a gente poderia fazer tanto um teste de esforço, quanto uma cintilografia, quanto uma angiotomografia, todos com recomendação classe 1. O que muda é o nível de evidência. Na diretriz europeia, um pouco mais recente, de 2015, eles já tiram o teste ergométrico, ficam só na cintilografia e na angiotomografia para esse paciente, também com uma indicação 1. E a gente, olhando dentro do hall de procedimentos, que é a preocupação, eu posso fazer o exame, esse exame vai ser coberto pela operadora, então é uma indicação prevista dentro do hall da MS, então as cinco indicações previstas, uma delas é na avaliação inicial de pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste de 10% a 70%, na dor torácica aguda em pacientes time risk 1 e 2, como é o caso do nosso paciente, com símbolo coronariano agudo ou equivalente anginoso, sem alterações de elétrico e com marcadores negativos, para descartar a doença coronariana no paciente com insuficiência cardíaca, pacientes com quadro clínico de exames complementares conflitantes quando permanece dúvida diagnóstica ou na suspeita de coronária anômala. Bom, foi feito um score de cálcio, que faz parte da rotina do exame, embora a gente saiba que não é a melhor indicação, tinha um score de cálcio de 109. E, a angiotomografia, a gente sabe que essa é a imagem que o paciente gosta de ver, mas não é a imagem que informa mais para a gente. E aqui sim, na reconstrução, o Felipe quer fazer algum comentário antes de eu passar para o laudo, foi pego de surpresa agora. Na verdade, eu vou contar um segredo da Angiotoma agora, que essas reconstruções não são para a gente, essas reconstruções são para vocês. Essas reconstruções, assim, até uma, quando vem um residente treinar com a gente, a gente ensina, ignora a reconstrução, você tem que reconstruir no seu olho, porque isso gera artefato. Mas, assim, a gente vê, claramente, que não tem uma carga atrasclória. Apesar dos cortes de cálcio de 109 ser um pouquinho um risco mais intermediário, não tem uma carga atrasclórica igual certas pessoas achavam que ia ter aqui 2.000, 3.000 de score de cálcio para a gente ver. Não me parece, ali na ADA, não me parece ser seleção significativa por aqui. Aquilo na CD tem aquele pontinho de cálcio ali, que eu acho que o Marcelo, que deve ter dado esse laudo, também não deve ter dado lesão grave ali, eu não sei. Mas, assim, uma carga atrasclórica baixa nesse paciente. Eu acho que, olhando, provavelmente não deve ter a doença... Cadê? 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 Cadê o recome? Ele estava colocando a CX? Ah, não. Cadê? Cadê o resto da CX? Está passando. Está demais. Passa aí. É CD, não é? A impressão do Marcelo, que foi quem laudou esse exame, foi de um paciente com risco cardiovascular em 10 anos de grau moderado, artéria descendente anterior, ele descreveu como uma ponte miocárdica distal. E não observou nenhuma obstrução significativa. Eu vou sofrer depois dessa aqui. Não, não, não tenho o que sofrer. Quer dizer, isso acontece, medicina é assim. De vez em quando a estomografia até acerta, então, medicina é assim. Agora, continuamos achando que um homem de 68 anos com angina típica e com fatores de risco. Antes disso aí, o Framingham já sugeria doença e mesmo usando esses confirm, esses registros de angiotomografia, esse paciente seria considerado um paciente com risco de doença coronariana alta. Então, ele continua dizendo. O que eu não gostaria de estar na situação é de quem deu alta para esse paciente, porque deu alta baseada nesse exame, e se ele voltar na semana seguinte com infarto agudo, o problema do pobre do clínico que deu alta. Na verdade, tem um dado interessante de falar, principalmente sobre esses modos de estratificação, esses modelos de estratificação que a gente tem do Framingham, tem os outros clínicos, para a gente ver. Tem um trabalho bem interessante que foi publicado em 2010, na verdade, um trabalho de hemodinâmica, que até publicou no New England, que pegou 300 mil cateterismos diagnósticos, pacientes que não sabiam ter doente, isso não era doença aguda, era doença estável, mas 300 mil pacientes que foram para cateterismo diagnóstico nos Estados Unidos, ou seja, o clínico pegou, olhou no registro, viu, opa, você tem indicação de CAT, vou te colocar no CAT, igual teve muitos cardiologistas aqui que levantaram, não, CAT direto, CAT direto, CAT direto. E o que a gente vê, o que viram, que ele demonstrou nesse trabalho, que 60% dos CATs eram CATs brancos, ou era esse tipo que não tinha doença obstrutiva grave, ou era inteiramente normal. E o que é importante é que esse caso até mostrou que até legal, eu nem sabia que era assim, que o caso era esse, mas a doença, a gente nem, a gente mandar para o cateterismo direto para diagnóstico de doença hoje em dia, a não ser que a gente tenha alguma indicação, seria um cenário completamente diferente dele ali, se ele estivesse com o eletro alterado, imagina em repouso, alguma coisa muito mais grave, isso, mitroponina positiva, isso seria um outro cenário, mas nesse paciente que está estável, que a gente tem tempo para pensar, para a gente estudar, para a gente olhar, a gente fazer uma avaliação não invasiva, e a Anjo Toma, nesse caso, mostrou, ela tem o seu papel, a gente tirar esse CAT diagnóstico do nosso linha de raciocínio, porque essa aqui a gente... Então, acho que é só, só queria pontuar isso. Vamos lá, Pedro. Concluindo, o paciente recebeu alta para casa, então, no dia seguinte, em uso de bisoprolol, aspirina e atorvastatina, e está bem até o momento, pelo que a gente sabe. Ok, algum comentário da audiência? Assim, acho que a gente já está em cima da hora. Ô, Felipe. Claro. A gente estava falando desse próprio paciente que a gente falou aqui, mas a gente estava até comentando ali antes, às vezes é difícil a gente desfazer a cultura do que foi aprendido há anos atrás, porque o pessoal que formou há mais tempo, por exemplo, tem na cabeça algo que há 15 anos era verdadeiro, colocar esse doente no CAT, porque não tinha outras coisas para fazer nesse momento. Mas se esse paciente fosse para o CAT, ele ia dar o CAT normal e teria resolvido também. Eu acho que tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado que quando você passa num caso desse, passa-se que o cenário nesse caso é de fazer angiotomografia e não é. Esse paciente não é para fazer angiotomografia. Nesse caso, vamos fazer, é só pegar qualquer prevalência de caso. Não, não, talvez eu não tenha me explicado bem. Qualquer prevalência de caso. Por exemplo, se você fizer CAT em 100 desses pacientes, 70 a 75% dos gente vai ter doença. Sim, sim, não é isso. talvez eu não tenha me exprimido exatamente bem. Eu estou falando genericamente, não especificamente nesse caso. É que hoje a gente tem outros instrumentos que não existiam há tempos atrás. E aí, isso acaba trazendo um aumento de número de CAT desnecessário. Sim, com certeza. Acaba até comentando, tem um registro americano em que 40% dos pacientes que vão à angioplastia não tem uma prova funcional prévia. Ou seja, está fazendo a angioplastia sem você confirmar que ele tenha isquemia miocárdica. E o que muda o prognóstico é a presença de isquemia miocárdica. E aí tem o Courage, o substúdio do Courage com uma carga isquêmica acima de 10%. A presença de disfunção ventricular ou arritmias ventriculares graves. Então, botar um paciente num cateterismo em uma angioplastia sem você demonstrar a presença de isquemia, provavelmente você é uma má prática e você ainda está trazendo uma doença para aquele paciente. Fora ainda todos os custos, aspirina, clopidogrel, essas coisas estão. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar adequadamente. Por favor. É só para botar um pouquinho de fogo na lenha aí, na fogueira. O Ronaldo está pegando fogo aqui. Se a gente tivesse uma antitomografia com uma lesão intermediária de 50% a 60%, o que eu teria feito com esse paciente? Muito bem. Sentindo. Quer falar vocês aí? Na verdade, o que acontece, o que o Ronaldo está falando é o ponto. A doença coronariana, aquilo que eu tinha falado mais cedo, é traiçoeira. Isso derruba a gente do cavalo sempre. Nesse caso, o anjotomo resolveu o problema ali no começo, mas poderia não ter resolvido. Poderia não ter resolvido. Por isso que, quando eu falei assim, a primeira coisa que eu falei é assim, não existe um exame único que é, se existisse, se o anjotomo fosse perfeito para todo o cenário, a gente não estava discutindo isso. Pede o anjotomo para todo mundo e resolviu o problema. A gente tem os pacientes a gente fazer as coisas, não. Se começasse a investigação por uma senti-lo, eu estaria errado? Não estaria. Fala. E aí, eu estou numa emergência. No caso, ele tinha ido para a internação, mas poderia ter sido uma decisão de emergência. E aí, eu vou definir o que eu vou fazer com esse paciente. Eu vou intervir ou não? Então, eu acabo tendo dois custos. Porque esse paciente tinha uma grande chance de ter doença coronária. Poderia não ser grave, mas poderia ter. E aí, eu teria que fazer um novo exame. Então, eu teria dois custos nesse paciente para eu definir o que eu faria com ele. Numa daquelas meta-análises que eu trouxe, que foram, na verdade, tiveram três trabalhos bem grandes de anjotomo em sala de emergência, comparando o custo e efetividade. Foi o HomeCat, o AcrimPA e o terceiro, que eu esqueci o nome agora, o CT-Stat. E aí, eles mostraram que, na verdade, você tem, mas nesse pequeno cenário que você aumenta o custo, o custo global acabou não sendo aumentado. Então, na verdade, assim, de novo, não existe um exame único. Se eu fiz um exame único, não tinha essa sessão. Qual é o melhor método de imagem? A gente colocava um slide, exame X, e pronto. Está resolvido o problema. É discutível. Tem que ser considerado, são gerenciais do serviço. Então, qual a realidade do exame que eu tenho disponível? Se eu tiver que esperar dois, três dias para fazer um exame com esse paciente internado na terapia intensiva, são três mil reais cada diária. Sem dúvida. Eu já paguei quantos exames? Não, e aí você manda para casa tomando remédio, como o Marcos falou, e manda ele fazer ambulatorialmente. Mas a tua colocação é perfeita. em angina instável de baixo risco, não existe diferença entre exame anatômico e exame funcional. Os dois funcionaram muito bem. Então, se esse paciente tivesse ido, na verdade, 99% desses estudos foram feitos CAT versus exame funcional. Não foi feito com a ANGTC. A ANGTC foi feita em sala de emergência com outra finalidade, que foi a finalidade de excluir doente. Excluir doente e mandar embora. Por isso é que, desde o início, eu acho que, num paciente com baixa probabilidade de doença, é indiscutível que é melhor fazer angiotomografia. Mas, num paciente, volto, 68 anos, dor típica, você faz o teste funcional. Se for negativo, manda para casa. Se for positivo, manda para o CAT. Muito bem. A gente já está em cima da hora. Queria agradecer aos nossos dois palestrantes que trouxeram aqui considerações extremamente valiosas no manejo da doença coronariana, tanto crônica quanto aguda. Discordâncias sempre terão, senão, não haveria necessidade da Unimed estar nos patrocinando uma manhã tão importante, tão produtiva quanto essa, com apoio do DASA. Queria agradecer, então, aos nossos dois palestrantes, agradecer ao Pedro por ter preparado o caso, trazido para a gente, e, logicamente, agradecer a todos que compõem essa plateia que interagiu durante a apresentação do caso. Desejo a todos um ótimo final de semana. Aplausos Música 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 Música